Bom dia a todos. Podem abrir as vossas Bíblias na 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, para encerrarmos a nossa 2ª Carta aos Coríntios. Eu penso até que está aqui projetada. Ah, não está. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mais fácil é, por exemplo, encontrar em 2ª Coríntios 11 e depois andar para a frente do capítulo. É mais simples. Se não conseguirem encontrar o 12, fica fácil. Eu estou só a dar pistas a vocês e vocês depois riem-se de mim. Mas, enfim. Ainda ficam a usar, é verdade. Mas todo é quem dá as coisas, enfim. 2ª Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, tem um texto muito conhecido em relação a um gigante, digamos assim, que Paulo enfrentou. E hoje nós terminamos a nossa série dos gigantes e isto não é para dizer que só há 12. Há muitos mais. Há muitos mais gigantes, muitos mais monstros que nos assustam, que nos paralisam, que nos derrubam muitas vezes. E gigantes esses e situações essas intransponíveis que encontramos em toda a Bíblia. E podíamos até, quase de uma forma simples, ir pegar em cada personagem bíblico e cada um deles enfrentou um gigante, enfrentou uma dificuldade, enfrentou um obstáculo intransponível. Estes 12 que nós vimos é só exemplificativo. Nós tentámos percorrer a vida de alguns dos personagens talvez mais conhecidos. Não serão todos os 12 mais conhecidos, mas alguns deles. E ver de que forma é que eles próprios se depararam com obstáculos, com situações complicadas, como é que lidaram com elas. E no Novo Testamento, eu disse que íamos referir de hoje, na semana passada falámos sobre Pedro e a forma como ele enfrentou a oposição dos líderes religiosos em relação à proclamação da mensagem. E aquilo que eu gostava que nós fizéssemos hoje é pensarmos num outro personagem muito importante do Novo Testamento, que foi Paulo. Aliás, a maior parte do Novo Testamento foi escrita por Paulo, as 13, pelo menos as 13 cartas que nós temos no Novo Testamento foram escritas por ele. E Paulo deparou-se com um gigante, ou com um obstáculo, que convivia com ele. E está ali já projetado de que Paulo enfrentou a fraqueza. Paulo enfrentou a limitação. Alguém aqui tem fraquezas e limitações? Quem tem, levanta o braço. Ok, quem não tem, pode sair, que hoje a mensagem é sobre isso. Ah, sério, quem não tem, hoje a mensagem não vai fazer sentido nenhum. Isto é só para quem tem fraquezas. Para quem tem dificuldades e limitações, os outros podem ir à sua vida. Olha, podem ir tratar de tratar... Olha, está quase na tauna, a hora do almoço. Não é dessa fraqueza. O texto que nós vamos ler fala dessa sua fraqueza, ou dessa sua limitação, com uma expressão que é conhecida, que é a expressão espinho na carne. Espinho na carne. Vamos ler, no capítulo 12, começar no versículo 11, ajuda-nos a compreender um pouco do contexto daquilo que eu estou a falar. Diz assim, segundo os Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. E ele agora vai explicar. Ele fala na terceira pessoa. Ou seja, ele diz que é um homem que ele conhece, teve umas visões, teve umas revelações, mas no fundo ele está a falar de si próprio. Pelo menos é assim que se acredita. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Aqui já agora terceiro céu. O primeiro é a nossa atmosfera, o segundo é o céu das estrelas e o terceiro é o céu com Deus. Digamos assim. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Cá está. E ouviu palavras inefáveis. Inefáveis quer dizer que não se consegue falar delas. Não se consegue reproduzir. As quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néstico, ou seja, não serei louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me, ou seja, não faço isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E agora reparem, a partir do versículo 7, o texto mais conhecido sobre o seu espinho. E para que não me ensobrecesse, ou seja, para não ficar vaidoso, para não ficar muito cheio de mim mesmo, com a grandeza das revelações, ou seja, por causa de tudo aquilo que eu vi, foi-me posto um espinho na carne. Um mensageiro do satanás, para me esbufetear, para me dar umas bolachas, a fim de que não me exalte. Por causa disto, ou seja, por esta razão, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Muito bem. Quando Paulo fala aqui no espinho na carne, eu estava a usar uma linguagem simbólica, não era realmente, não era literalmente um espinho na carne. Não era nada físico, propriamente, de alguma coisa que lhe tivesse a espetar. Esta ideia de espinho na carne é uma linguagem simbólica que tem a ver com alguma fraqueza, ou alguma limitação que Paulo tinha. O que é que era este espinho na carne? O que é que isto significava? Bom, não há certeza sobre o que é que era isto. Algumas pessoas pensam que seria alguma doença física que ele tinha, alguma limitação física, um problema. Há quem pense que seria a visão, que ele estava a ficar sem visão, e porquê? Porque na carta aos Gálatas ele diz que estava a escrever com letras muito grandes, ao ver com quão grandes letras vos escrevo, há quem pense que fosse essa limitação. Há quem pense que a limitação que ele tinha era uma outra coisa mais, como é que eu ia dizer, mais mental, porque eram as recordações que ele tinha do que tinha feito aos cristãos. E que de vez em quando aquela memória vinha à mente, era como se fosse um espinho na carne. Quer fosse alguma coisa material, ou seja, quer fosse alguma coisa física, alguma doença que ele tinha, que não conseguia curar, quer fosse alguma coisa deste domínio mais emocional, ou mesmo das suas memórias, o facto é que era uma coisa que o incomodava muito, que o limitava, que o enfraquecia. Era ao ponto de ele orar a pedir que Deus tirasse aquilo. Já tiveram deste tipo de fraquezas, deste tipo de limitações, que vocês oram, ó Deus, resolve isto. Ó Deus, tira-me isto. É ou não é um gigante que a gente enfrenta? Nós sabemos que era alguma coisa periódica, Paulo diz que de vez em quando esse mensageiro vinha a justiça profetial, ele descreve como sendo um mensageiro de Satanás, mas era alguma coisa que o atormentava. E há alguma coisa aqui muito importante em relação a esta limitação que é a seguinte, Paulo ora a Deus para que Deus retire essa limitação ou essa fraqueza porque era uma coisa que só Deus podia tirar. Isto é muito importante quando a gente faz a distinção entre algumas coisas que a gente hoje diz que são as nossas fraquezas e aquilo de que Paulo está a falar. Estão a acompanhar? Há coisas que a gente hoje diz ah, isto é a minha fraqueza e que não tem nada a ver com o que Paulo estava aqui a falar. Paulo está a falar de uma fraqueza que era dolorosa, era incomodativa, era incómoda e ele não conseguia resolvê-la. Entendem? Por isso é que ele ora a Deus. Por isso é que ele pede intervenção divina. Oh Deus, ajuda-me em relação a isto. Porquê? Porque é uma coisa que de mim não consigo resolver. Bom, há coisas que as pessoas dizem que são fraquezas e que não são fraquezas. Não sei se já pensaram nisso. Aliás, já uma vez disse aqui que há pessoas que falam das suas fraquezas como em vez de serem fraquezas são coisas tão boas, tão boas, tão boas que a gente pensa essa pessoa não tem problema nenhum. Não tem defeito nenhum. Que é do género. Ah, a minha fraqueza é que eu sou muito honesto. Ou então a minha fraqueza é que eu sou bom demais. Já ouviram esta? A minha fraqueza é que eu sou bom demais. É que eu perdoe demais. Bom, perdão, ser bom, isso não são fraquezas. Se isso é a tua fraqueza é uma pessoa perfeita. Porque o resto então é excelente. Há a minha fraqueza é que eu então digo sempre o que penso. Há situações em que é preciso mas a gente me deu o que diz. Mas a honestidade e a sinceridade só por si não são uma fraqueza. Portanto, a ideia de fraqueza aqui não é nisto. Não é a gente pensar coisas muito boas que a gente faz ou coisas que a gente acha que são muito boas que a gente faz é que são fraquezas. Para outros, a fraqueza é um familiar qualquer. Ai, a minha fraqueza é a minha sogra. Não é o caso. Não é o caso porque hoje ainda vou almoçar a casa dela. Não é o caso. Nunca é o caso. E hoje particularmente porque vou almoçar a casa dela. Ou então a minha fraqueza porquê? E porquê a minha fraqueza é a minha sogra ou a minha fraqueza é o meu marido ou a minha fraqueza é os meus filhos ou a minha fraqueza é a minha esposa. Porquê? Porque as pessoas ligam a ideia do espinho na carne com aquilo que Jesus disse de levar cada um a sua própria cruz. Lembram-se? Ah, é a minha cruz. Porque pensam que o espinho na carne é uma cruz que a gente leva. Um texto não tem nada a ver com o outro. A cruz, já falámos sobre isso, tem a ver com a nossa entrega completamente nas mãos de Deus e o abdicar da nossa própria vontade. Estamos crucificados com Cristo, como Paulo diz. Aqui o espinho na carne não é uma limitação nossa. É uma fraqueza nossa. Não tem nada a ver com os nossos familiares. Mas, há outras pessoas que dizem que as suas fraquezas são aqueles pequenos pecadinhos. Aqueles pequenos vícios. A minha fraqueza é o café. Não é? Ah, a minha fraqueza. Ou o tabaco. A minha fraqueza. Então, o resto não tem vícios, mas então o cafezinho ou o tabaco, isso é a minha fraqueza. A minha fraqueza... O que, o que, o que? Os colados. Estava aqui também. Os doces. Massa cevada. A minha fraqueza. Ai, a minha fraqueza é os bolos. É o creme dos bolos. A minha fraqueza é o creme dos bolos. A minha é. Mas não. Não é disto que estamos aqui a falar. Ok? Não é disto que estamos aqui a falar. Não é de vícios, de hábitosinhos, de coisas que a gente precisa ultrapassar. E porquê? Porquê que não é disto que estamos aqui a falar? Porque Paulo está a falar de uma coisa que ele não conseguia resolver. Paulo está a falar de uma coisa que ele não conseguia resolver. E esses, essas, entre aspas, fraquezas, a gente consegue resolver. Tens o vício de café? Corta no café. Tens o vício de tabaco, dos doces, da televisão, das novelas, do creme dos bolos, o que quer que seja. Corta. Isso é uma coisa que tu podes resolver. Isso não é uma limitação, não é uma fraqueza. Paulo aqui está a falar de uma coisa que ele não conseguia resolver. Era uma coisa mais forte do que ele. Estava acima dele. Mesmo em relação à questão das doenças, em relação à questão das doenças, é importante que nós pensamos aqui porque normalmente nós pensamos na limitação, a limitação ou a fraqueza, identificamos-la com doenças. E isto é um facto. Podia ser o caso de Paulo. Podia ser o caso de Paulo. Mas é importante nós fazermos também aqui uma distinção que é a seguinte. Quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, porque há doenças em ambos os foros e nós temos que enfrentá-las com a mesma coragem, tanto uma como a outra, é importante nós percebemos o seguinte. Há de facto doenças que são incuráveis. Mas para essas doenças, quase todas, não vou dizer todas, algumas não há ainda. Há tratamentos. Há terapias. Ok? Deus, ouçam o que eu vou dizer, Deus deu ao homem e permitiu ao homem um conjunto de recursos hoje, quer médicos, clínicos, terapêuticas, de recursos, de conhecimento, etc. Foi Deus que permitiu isso. Para que a gente se possa tratar e cuidar com recurso a isso. É ou não a irmã Amélia? A irmã Amélia agora não pensa, olha, ela até está distraída a ver o teto. Ela até vê as cores de maneira diferente. Vê-la, vê as coisas. Ela quando chegou a casa perguntou à Graçomil se a Graçomil tinha pintado a casa dela. Tal era, não é? sem óculos e tudo, maravilha. Ok, agora vamos pegar aqui no caso da irmã Amélia. A irmã Amélia tinha dificuldades de visão. E ela podia dizer assim, isto é uma limitação que eu tenho. É ou não é? É legítimo. Pronto. Deus, cura-me. E Deus pode curar ou não? Claro que Deus pode curar. Deus não está impedido a isso. Mas Deus diz assim, ó Amélia, há médicos aí embaixo que têm maneiras de intervir e de resolver isso. Bem pensado, senhor. Vou já experimentar como diria o Barco. E ela foi. E agora vê melhor. Ou seja, há recursos que estão ao nosso alcance, mesmo em relação às nossas limitações. Que Deus já permitiu que acontecessem. Às vezes a gente tem um pouco aquela ideia de espiritualizar a doença e dizer, não, eu tenho esta limitação, eu tenho esta dificuldade, quer seja física, quer seja mental. Eu tenho esta limitação, tenho esta fraqueza e que se Deus quiser, Deus vai curar. Isso é verdade. Mas Deus usa vários recursos para fazer a cura. Por exemplo, nós também podemos confiar assim. Ah, Deus vai providenciar o meu sustento. Não é? A gente confia que Deus providencia o nosso sustento ou não. Confiam? Mas deixam-se trabalhar por causa disso. Há muita gente que deixa, mas não confia. A gente sabe que Deus cuida, a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Deus providencia, mas o que está ao nosso alcance a gente faz. A gente usa os recursos, a gente usa o carro, a gente usa a roupa, a gente usa a eletricidade, a gente não fica à espera que Deus, ó Deus, tu tens todo o poder, prepara-me uma refeição. A gente vai fazer, a gente vai cozinhar, a gente vai preparar as coisas, não é? Portanto, se há recursos que Deus já disponibilizou, eu diria até que é irresponsável da nossa parte não os usar. aliás, nós tivemos aqui há, já passou-se que há dois anos, aqui há algum tempo, tivemos aqui uma situação de um casal que os irmãos conheceram, em que ela, por causa de uma dificuldade mental, e porque não estava a ser corretamente acompanhada, e porque não estava a ser corretamente medicada, foi grave para ela, houve consequências para ela, para a sua família, e até mesmo para a igreja. Alguns irmãos que estão aqui presenciaram algumas situações aqui. Portanto, a gente tem que perceber que há um sentido de responsabilidade quando nós pensamos nas nossas limitações físicas, mentais, emocionais, psicológicas, etc., que nós só podemos dizer, olha, isto é de facto uma limitação quando nós já esgotamos tudo aquilo que é necessário e responsável da nossa parte de usar para tentar comatar aquilo. Há situações crónicas, sem dúvida, e aí a gente pode falar de uma limitação. Mas eu queria só fazer essa distinção, porque, por exemplo, quando nós estamos a falar aqui de Paulo, Paulo com certeza vivia numa época, e compreendem em que os recursos eram muito mais limitados. Para eles, doenças que hoje seriam curadas, que seriam facilmente atendidas naquela altura, era uma coisa que só se Deus intervisse, só se Deus curasse sobrenaturalmente, não havia outra hipótese. Hoje temos outros recursos. Ah, mas então quer dizer que não é preciso Deus? Não, a gente continua a orar. A gente continua a orar pelos médicos, continuamos a orar pela terapia, o Dan e a Tori foram ao continente com o Isaac, porque foram a uma consulta com ele por causa dos seus intestinos, mas nunca deixaram de orar, nunca deixaram de pedir que Deus acompanhasse na viagem, que Deus cuidasse do médico, que Deus desse orientação, e pela graça de Deus, vocês já viram no boletim, o boletim tem lá, vocês têm que ler bem o boletim, o boletim tem uma história, mas tem dois atos, ok? Dois episódios, tem o antes da viagem e o depois da viagem. Está aí, Nilsson 1, é antes da viagem, portanto, eles não vão viajar agora na semana outra vez. E Nilsson 2, é depois da viagem, a gratidão que dão por aquilo que Deus fez. Portanto, até do ponto de vista deles próprios, eles viam isso como uma fraqueza, como uma limitação, mas foram fazer o que era necessário, foram procurar auxílio do que era necessário, sempre confiando que Deus ia abençoar, apesar de ser uma limitação para além do seu controle. Quando nós pensamos em relação à nossa própria vida, nós temos que perceber que existem limitações, existem fraquezas, algumas delas, nós chamamos de fraquezas, mas não são, são opções, são escolhas que nós fazemos, e essas a gente tem que tomar uma decisão do que é que queremos fazer com isso, mas há outras, de facto, que nos limitam. Agora, em nenhuma das circunstâncias, quer seja do ponto de vista emocional, de memórias que nós temos, quer seja físico, mental, o que quer que seja, todas as limitações que nós temos, nós temos a responsabilidade de usar os recursos que Deus já deu. Se não, se não, nós vivemos a história daquele, vocês devem conhecer esta história, de um fulano que estava em sua casa e começou a chover muito, e o nível de água começou a subir, começou a haver uma inundação, vocês conhecem esta história, quase todos devem conhecer, começa, com a internet toda a gente conhece estas histórias, começa a chover, a chover, a chover, o nível de água sempre a subir, e ele começa a ver que a coisa não estava a correr bem, mas ele era crente, era membro da Igreja Batista da Praia da Vitória, era crente, disse, Senhor, salva-me Senhor, ajuda-me, salva o teu servo nesta situação de enchente, mas a água continua a subir, passa por lá um vizinho, diz, oh, oh vizinho, a gente, a gente, estão ali um barquinho, borracha, o vizinho quer ver com a gente? Ele diz, não é preciso, já pedi ajuda ao nosso senhor, vai-me ajudar. Pronto, e o fulano vai-se embora, mas a água continua a subir, ele tem que subir para o telhado, soa para o telhado e já passa um outro vizinho de barco, oh vizinho, queres boleia? não é preciso, já pedi ajuda ao nosso senhor, vai-me ajudar. E lá vai o vizinho embora. O dia por causa já está mesmo nos pingas, passa a proteção civil de helicópteros. Oh, quer ajuda? Não é preciso, Deus vai-me ajudar, podem-se ir embora. Eu passo embora. Fulano morre afogado. Fulano morre afogado, chega ao céu e diz, oh Deus, caramba Deus, eu confiei em ti, eu pedi que tu me ajudasses, eu dei testemunho até que tu meias ajudar a três pessoas. Oh Senhor, e tu deixaste-me morrer? E Deus diz, eu mandei-te três pessoas para te salvarem e tu não quiseste nenhuma. Mandei-te os dois vizinhos, mandei-te a proteção civil e tu não quiseste nenhuma. Isto é uma frustração, naturalmente. Mas a ideia é esta, os recursos que estão à nossa mão, aquilo que é possível nós usarmos, nós temos a responsabilidade de os usar. Podem permanecer limitações, podem permanecer fraquezas, sim, então vamos lidar com elas. Como é que Paulo lidou com esta? O que é que Deus lhe respondeu? Como é que Paulo fez para lidar com esta limitação, com esta fraqueza? Bom, a primeira coisa que Deus lhe diz, e parece-me que é o mais fundamental aqui, está no versículo 9. O que é que Deus diz a ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo orou, diz que ele pediu três vezes ao Senhor, e portanto isto quer dizer que a gente só pode orar três vezes por cada coisa que a gente quer, não é? Então quantas vezes é que a gente deve orar? Tenta vezes cede como o perdão, não é? Porquê que Paulo orou três vezes? Só três vezes? Porque Deus respondeu. Paulo orou três vezes, não é? Porque três tem um significado especial, Paulo orou três vezes e percebeu a resposta de Deus. Deus já respondeu, está respondido. Portanto, não tem o que continuar a insistir em oração. Porque às vezes as pessoas fazem isto. As pessoas oram, Deus responde, e as pessoas pensam assim, mas ainda gosta-se de resposta. Vou continuar a orar porque é que era outra coisa, Deus, não é isso. Tu estás aí meio enganado e vou continuar a orar porque, não? Paulo ouviu a resposta. Pronto, já chega. Não é que a gente só pode orar três vezes e não é que tem que orar trinta. Não há número de vezes. A gente deve orar até perceber a resposta de Deus. Paulo, a certa altura, percebeu, ah, pois, é isto que Deus estava a dizer. Pronto, está orado. Está orado e está respondido. E a resposta foi, a minha graça, minha graça te basta. Eu não preciso de mais nada a não ser a graça de Deus. Nós não precisamos de mais nada a não ser a graça de Deus. A gente acha que precisa de muita coisa. Não há? A gente acha que precisa de muita coisa. E, particularmente, em relação às nossas limitações, às nossas fraquezas, a gente acha sempre que precisa que Deus resolva isso. E Deus diz, não. Não, Paulo, tu não precisas que eu te resolva isso. Porque a minha graça é suficiente. O que é que é a ideia de graça? A ideia de graça é aquilo que Deus, aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. Ou seja, tudo. Aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos é tudo. A graça, a graça de Deus é isto. Às vezes a gente tem a ilusão de que porque somos bons crentes Deus vai-nos recompensar. Ou seja, eu vou ser um bom crente para Deus me ficar a dever alguma coisa. Todas as suas bênçãos, todas, são pela sua graça. O perdão dos meus pecados é pela sua graça. Não é por nada de bom que eu faça. Não é por ser crente, não é por vir à igreja, não é por dar dízimos, não é nada disso. Perdão, pela sua graça. Salvação, pela sua graça. Misericórdia, pela sua graça. Oxigênio, pela sua graça. Saúde, pela sua graça. Pouca saúde, pela sua graça. Trabalho, pela sua graça. Trabalho mal remunerado, pela sua graça. Desemprego, pela sua graça. Dificuldades na família, família, casa, o que quer que seja, é pela graça de Deus. Quando a gente não entende isto, a gente pensa que é coisa nossa, que é nosso mérito, que fui eu que consegui. A gente às vezes até ora a dizer isso, ó Senhor, oxalá, oxalá, eu mereço isto, ó Deus faz com que eu mereça aquilo, ah, eu quero merecer. A gente não merece. A única coisa, a única coisa que a Bíblia diz que a gente merece, sabem qual é? Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário é uma recompensa. A recompensa, por causa do nosso pecado e porque todos pecamos, o que merecemos é a morte. Merecei, merecei, merecei e não merece nada. Ninguém vai chegar ao céu a pensar assim, ah, ainda bem que eu mereci o céu. Epá, não, então se calhar estás no lugar errado. Todos os que chegam ao céu chegam com a consciência clara de que estão ali sem merecer. Tudo aquilo que nós recebemos, recebemos-lo pela graça de Deus. A certa altura, Tiago, vocês podem tomar, não vamos abrir nesse texto, Tiago capítulo 1, versículo 17, se quiserem depois leão em casa, Tiago 1, 17, Tiago diz que toda a boa dádiva vem do pai, o pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva, todas as coisas boas que nós recebemos, recebemos-la pela graça de Deus. E Deus está aqui a dizer, Paulo, assim, tu não precisas que eu te resolva nada disso, porque a minha graça é suficiente. Vivermos uma vida assente e satisfeita com a graça de Deus é percebermos que não precisamos de mais nada além disso. Mas o facto é que muitos de nós não querem viver dessa maneira. A gente que vive sempre, como é que eu vou dizer, insatisfeitos. Reparem, a ideia de insatisfação é curiosa pelo seguinte, isto não significa que nós não devemos, que é errado ambicionar alguma coisa melhor. Não é errado se tenho um carro querer um carro melhor. Isto não é errado se tenho um trabalho querer um trabalho melhor. Não é errado ambicionar querer progredir. O que é errado é estar constantemente insatisfeito. Porque eu posso-me esforçar para estudar, para me qualificar, para subir na carreira, para fazer o meu trabalho, para ter melhores coisas, sempre com uma atitude de satisfação. E aqui a diferença é esta. E podemos fazer isso completamente amargurados, completamente insatisfeitos, completamente derrotados, queimados por dentro e nunca nada vai satisfazer. Quando a gente percebe que a graça de Deus na nossa vida é mais do que suficiente para tudo o que a gente precisa, para a nossa vida mesmo, a gente pode fazer tudo isso e ainda assim ter um coração satisfeito, um coração agradecido. E Deus diz isso a Paulo. Paulo, tu não precisas de mais nada, tu precisas só da minha graça. E Deus acrescenta mais quando diz assim, a minha graça te basta porque o poder, ou o poder de Deus, não é? Se aperfeiçoa na fraqueza. Deus diz a ele, olha, a minha graça te basta porque quanto mais fraco tu estiveres, mais evidente, mais visível, mais presente vai ser o meu poder na tua vida. E deixa-me dizer o seguinte, isto não está escrito na Bíblia, mas a gente conclui isto pelo exemplo de várias pessoas. Muitas das fraquezas, muitas das limitações que nós vivemos e vamos viver na nossa vida são exatamente porque Deus nos conduz a essas limitações, porque Deus nos conduz a essas fraquezas para que o seu poder seja visível na nossa vida. muitas das limitações, mesmo até do ponto de vista material, as dificuldades financeiras e eu quero que entendam aqui dificuldades financeiras como uma pessoa que trabalha, que é honesta, que poupa, não estou a pensar naquela pessoa que, como se costuma dizer, chapa ganha, chapa gasta, não é aquela pessoa que estraga, nem aquela pessoa que não trabalha, não estou a pensar naquela pessoa honesta, que trabalha, que se esforça e que poupa, mas mesmo assim vive em dificuldades financeiras. Há situações dessas delimitação em que Deus permite que a gente viva e que Deus muitas vezes nos conduz até elas exatamente para o seu poder ser visível na nossa vida. Há momentos de dificuldade, quer mesmo, mesmo em termos de saúde, vocês se usarem, por exemplo, a internet, sem ser para o Facebook, ainda sei se eu sabia, mas na internet também tem coisas sem ser o Facebook. É, é, umas coisas para uns sites e tal. Podem procurar testemunhos, testemunhos de crentes, cristãos, ao longo da história. E a gente vai ver que normalmente os testemunhos mais extraordinários, mais incompreensíveis são de pessoas que passaram por profundas limitações. Pessoas que têm dificuldades de saúde, intransponíveis, que têm defeitos, que têm problemas, que têm, enfim, lembro-me de uma jónica que era cantora, que era tetra ou paraplégica? Tetraplégica. Lembro-me de um moço também que praticamente ensou o tronco e que também dava testemunho. Quer dizer, a gente quando percebe, muitas vezes quando nós temos tudo, porque a gente às vezes, ah não, os outros têm sempre mais do que eu, não, mas a gente tem tudo. Quando nós temos tudo, a gente nem sequer liga a Deus. Está tudo a funcionar, tem saúde, tem família, tem carro, tem comida, está tudo ok. Ah, preciso de caro Deus para nada. Mas quando a coisa aperta, na nossa fraqueza, na nossa limitação, naquela coisa que a gente não consegue resolver, naquele problema que a gente não consegue transpor, naquele gigante da fraqueza que a gente não consegue vencer, nesse ponto, Deus diz, a minha graça é suficiente e é nessa fraqueza que o meu poder vai ser visível. É nessa tua limitação que eu vou poder usar o meu poder. Grandes testemunhos, nós lemos sobre isso. O próprio, reparem, os exemplos que tivemos aqui a recapitular, nós vemos, por exemplo, Noé, em quem ninguém acreditava. A gente pensava assim, pá, ninguém acredita nele. Ele prega, 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 ninguém acredita nele. Ninguém dá nada por ele e Deus usou para fazer o que fez. Moisés, que Deus usou para fazer o que fez, era gago. Provavelmente seria gago que ele diz que pegava da língua. Gideão era o mais novo da família, a família era menos importante, era medroso e ainda assim Deus usou. Nas limitações, Daniel, Daniel e Davi, por exemplo, a gente pensa assim, ah, mas Daniel e Davi eram pessoas, eram jovens, eram miúdos e Deus usou para fazer grandes coisas. O próprio Paulo, que nós estamos a ver hoje, tinha esta limitação, tinha esta fraqueza, uma coisa que o derrubava e Deus usou para escrever 13 cartas para ser o doutrinador da igreja, para ser, enfim. Portanto, muitas vezes nos momentos de fraqueza e os pontos em que nós estamos com a maior limitação, em que a gente sente o tal espinho na carne, a gente até pode pedir a Deus, a Deus resolve isto ou tirei isto ou dá-me uma solução para este problema, mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente continue com esse espinho, com essa limitação, com essa fraqueza e que a gente perceba que nessa situação o poder dele vai ser visível. O poder dele vai estar presente. A sua graça e o seu poder. A resposta que Deus dá a Paulo, no fundo, é esta. É por isto que Paulo parou de orar. É por isto que Paulo orou três vezes. Ele diz, olha o Senhor, pedi três vezes porque Deus respondeu. Deus disse, não, vais ficar com isso porque a minha graça é suficiente e o meu poder vai ser visível na tua fraqueza. E Paulo diz assim, pronto, então se tiver que ser, pronto, olha, deixa andar, paciência, é de me aguentar. Não é isso que ele diz? Alguns já pegaram de sono. Epá, ainda é cedo. Podem ter fome, mas sono é difícil. Paulo diz assim, olha, olha para o Senhor, pois é isso, tu queres olhar para a ciência, deixa andar, pois pode ser. O que é que Paulo diz? Olha lá para o texto, olha para mim. Eu não sou lindo, olha para o texto, o que é que diz? Ainda no versículo 9, de boa vontade, pois me gloriarei ou me alegrarei, conforme a versão, ele diz assim, então eu vou ficar feliz com isso. Feliz com as fraquezas. Gloriar, a ideia de gloriar é ficar assim, satisfeito, exaltado, exaltado no bom sentido. E o versículo 10 acrescenta, pelo que sinto prazer, fico satisfeito com isso. Epá, oh Paulo, mas espera lá. Que a graça de Deus seja suficiente, ok. Que o poder de Deus seja visível, melhor nas fraquezas, compreendo. Agora que fiques feliz com isso, fiques alegre com isso, vais ficar satisfeito com essas limitações, com essas fraquezas? Paulo podia ter feito aquela conversa, não, eu vou insistir em oração, vou continuar a orar. Oh Deus, não é esta a resposta que eu quero. Senhor, tu vais, eu determino, eu determino que tu vais me libertar disto, Senhor. Senhor, eu reivindico que tu vais, Senhor, tu, oh Deus, não estás a ver bem a coisa. Senhor, tu tens que me libertar disto para eu te servir melhor. Já ouviram esta conversa também, não é? Oh Senhor, resolve este problema para eu te servir melhor sem impedimentos e sem limitações. Paulo podia ter existido. Ai, vou orar, vou orar, tenho que existir em oração com Deus, mas Deus já respondeu. Mas não é a resposta que eu quero. E queria que Deus tivesse outra coisa. E queria que Deus, eu é que vou dizer a Deus, sabe uma coisa, quando a gente insiste muito em oração, é curioso, porque há situações parecidas no texto bíblico. Quando a gente insiste muito em oração, já depois de ter ouvido a resposta de Deus, a gente corre o risco de Deus dar mesmo o que a gente está a pedir. Há uma situação, por exemplo, no Antigo Testamento, com o rei, o povo insistir com Deus de que queria um rei. Ah, os outros têm um, a gente também quer um. Os outros têm rei, a gente também quer. E Deus diz, não, eu sou o vosso rei, eu, e Deus já toma lá um rei. E depois é a desgraça, por lá abaixo. Reino dividido, guerras, batalhas, gente para a guerra, etc. Portanto, quando a gente ora a Deus e pede uma coisa, e Deus diz que não, a gente deve ficar calados e aceitar isso. E Paulo até diz, eu vou-me alegrar. Se Deus diz que a sua graça é suficiente e nas fraquezas o seu poder vai ser invisível, então eu vou ficar satisfeito com isso. Então eu vou ficar satisfeito com o quê? Vou ficar satisfeito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo coisas que eu não conseguia resolver. Tudo coisas que não estavam na mão dele. Passar necessidades, houve situações em que ele passou, as fraquezas, as injúrias, que era aquilo que lhe diziam e que diziam dele. As necessidades, as perseguições, as angústias, por amor de Cristo, eu vou ter satisfação nisso. Eu vou ficar alegre com isso. Eu vou ficar bem em relação a isso. Paulo, de certa forma, aqui ensina-nos que a alegria é uma decisão. O que Paulo está aqui a dizer é a minha alegria não depende das minhas circunstâncias. A minha alegria não depende de onde está tudo a correr bem. Porque tem esta coisa, esta coisa que me incomoda, este espinho. mas se Deus diz que nesta fraqueza o seu poder é visível, a sua graça é suficiente, então eu vou-me satisfazer, eu vou ter felicidade, eu vou-me alegrar nisto. A alegria é uma decisão. A gente é que decide quando é que a gente se alegra. Isso sim a gente determina. A gente determina a postura, a disposição que temos em relação às coisas. Ah, mas há fatores externos. Há fatores externos, sem dúvida. Mas quando a gente percebe o que é que está realmente em causa, que é a graça de Deus e o poder de onde a nossa vida, seja a limitação que for, não temos razão para não nos alegarmos, para não estarmos satisfeitos. A nossa força, a nossa vitalidade, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa felicidade, não depende do dinheiro, não depende da saúde sequer, não depende dos recursos que nós temos, não depende da casa que nós temos, não depende do carro, do trabalho, ou falta dele, não depende nada disso. A fonte está em Deus. A fonte está na sua graça. Está no seu poder na nossa vida. Mesmo, e eu diria, especialmente nos momentos difíceis, especialmente nas limitações, especialmente nestas coisas que eu olho para a minha vida, não é para os outros, para a minha vida, e pensam assim, realmente se não tivesse este problema, se não tivesse este problema, pois se tu o tens, se tu o tens, Deus tem um propósito para ele. Se tu tens uma limitação e uma fraqueza, Deus quer mostrar o seu poder nessa limitação e nessa fraqueza. Não é nos pecados, atenção, há pouco eu tentei fazer esta distinção, não é nos pecados, isso a gente tem que resolvê-los, isso é uma decisão, mas as circunstâncias que me limitam, as circunstâncias que me enfraquecem, quer coisas do passado, quer às vezes traumas que eu tenho do passado, às vezes coisas até que me impedem de ser uma pessoa equilibrada de ponto de vista emocional, isto acontece. Essas limitações são exatamente os pontos onde Deus quer derramar o seu poder, fazer presente o seu poder, ser eficaz com o seu poder. E por isso Paulo diz, então eu vou me alegrar. O que é que limita a nossa vida? Eu não vou, naturalmente, não vou pedir que cada um diga assim, as minhas limitações são estas e estas e estas. Cada um sabe. não é? Cada um sabe de si o que é que são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos vulneráveis. Aquilo que se conseguissem resolver, resolviam. mas não conseguem. Pois bem, a graça de Deus é suficiente. O seu poder vai ser visível nessas fraquezas. E a nossa disposição deve ser uma disposição de satisfação e de alegria por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. amém. Amém.